Balançando modinha, vai, se sacode neném, opa, vai, 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 vai Esse vídeo aí, mais um sábadozinho diferente Daqueles de curtição que vocês gostam, hein Se gostou, já sabe, comenta aqui também Que eu sempre visualizo o seu comentário Nós estamos juntos, embora pro vídeo, valeu Toda com bunda, bate a bunda, quebra a bunda Toda com bunda, bate a bunda, quebra a bunda Toda com bunda, bate a bunda, quebra a bunda É alta de vergonha E o som da transa é Lombo de cedilhas Ei, safada Sem essa de alguma confusão Isso não rola, não Trouxe a novidade pra você Sei que MC não foi raibunda Pra as mulheres que se garante Eu vou fazer uma pergunta E você topa a luta, UFC capunda Você topa, você topa a luta, UFC capunda E você topa a luta, UFC capunda Me responde essa pergunta Ela me falou Eu fico emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Iaêê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Iaê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, ô, tô quase pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota ela pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contra a vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela amou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela amou E aí, E aí, Yuri Você enganou e voltou Não, Yuri, Yuri que voltou lá pra mamar, cara O idiota ali é o que beijou, mano E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Essa menina é o problema É cheia de esquema Ela é complicada Você pensa que ela é calma Mas só tem arma de pipa voada Vai que vai pra casa das amigas Pede pra mãe e pro pai Vai, botou tua roupa por baixo Parece uma linha Filhinha e sai Hoje vai chamar um probleminha Vai, hoje a gata vai perder a minha Vai, hoje vai curtir com as amiguinhas Vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha Vai, hoje a gata vai perder a minha Vai, hoje vai curtir com as amiguinhas Vai, vai rebolar em frente ao paredão É o Palio Forrozeiro Joga o som também, viu E assim, ó Nós tem que dar a vez também, viu Toca um e depois toca o outro Sem intriga, só na paz Joga o cocô na pipoca Joga, joga Joga o cocô Joga, joga Joga o cocô Vem, joga pra cima No chão da vida E no pingo, eu sou braz E no pingo, eu sou braz E no pingo, eu sou braz E no zanjadins Pesado Ele tem que ser sete Imagina a samba Que tiro é nóis de novo Sucesso Fácil que é pra ficar tudo na manha Se organizar Todo mundo transa Se organizar Todo mundo transa Volta o palio pra tocar Vai velho, vou botar pra estourar agora Olha Mais um, viu? Mais um No palio voltado ela se solta No palio voltado ela se solta Inconsequentemente ela joga a bunda Na tampa E desta nova Pra te dar uma assada nervosa Rebole não se cansa Mas segue a bunda Tando no palio contra o 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 Amém. Barulho é pica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pia Ela vai se jogando na roda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na roda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Toma Terex e joga Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga você, joga você na por cima Joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica Joga a celeca com todo o vapor Joga você, joga você na por cima Joga a celeca com todo o vapor Vai, bota a celeca na pica Joga a celeca com todo o vapor Aê, atura ou surta Surta, surta, surta Barulha Aê, atura ou surta Clou de Celiês Queria gravo, garagasse esse gravo O que é isso? Vai, bota a sereca na pica, joga a sereca com todo o vapor Joga a fossila por cima, joga a sereca com todo o vapor Vai, bota a sereca na pica, joga a sereca com todo o vapor MBC News Atura ou furta? Furta, 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 furta